Foi inaugurada na manhã desta sexta-feira o Centro Cirúrgico para Animais de Pequeno Porte na Unidade de Pronto Atendimento Veterinário, que fica no Centro de Saúde e Bem-Estar Animal em Goiânia. O evento contou com a presença do prefeito Rogério Cruz e da primeira-dama Thelma Cruz, além de vereadores e autoridades da Agência Municipal do Meio Ambiente. A unidade que já fazia atendimento aos pets agora vai contar com ambientes de recuperação, escovação, triagem e ambientes de descarte de resíduos hospitalares. A UPAVET terá um arsenal terapêutico, ambiente que é utilizado para guardar medicamentos, rao cirúrgico com acesso para a sala de preparação para cirurgia e rao para as salas de fluido-terapia de gatos e cães, além de um local em que esses animais serão internados. Foram mais de 2 milhões investidos aqui na UPAVET no setor Jardim Balneário Meia Ponte. A expectativa é tornar a unidade uma referência no tratamento aos pets e depois regionalizar este serviço, levando-o para outros bairros da capital goiana. Porque tivemos duas fases, né? E essa última fase foi inclusive na aquisição dos equipamentos, os equipamentos todos modernos, todos os equipamentos novos para ultrassom, para exames. Então isso me deixa muito feliz e alegre em poder entregar à população aquilo que eles precisam. Depois da inauguração da UPAVET, já podem ser realizados procedimentos de castração na unidade, pois o espaço já está organizado para ter a estrutura e insumos necessários para atender a população. Segundo o presidente da AMA, Luan Alves, este serviço é essencial principalmente para as famílias goianas de baixa renda. Esse investimento devido à necessidade da população de baixa renda ter a possibilidade de utilizar esse serviço, tendo em vista que é um serviço que às vezes pode onerar muito a família de baixa renda. E para que a gente possa implementar a política pública de castração, de controle de natalidade desses animais. E para que a gente possa implementar a política pública de castração, de controle de natalidade desses animais.